O... Tol... 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 Para fazer de fora é só o jogo do pres essentially! Fagner na cobrança na pauta, ele bota na frente e a um inclusive... À lá se manda pela linha de fundo... É escanteio... Com cara a cobrança é um escanteio, gol esquerda da Skaminster, e a lá pelo lado direito favorável é a equipe tricolor. Ele vai botar na área. Olha o 설doense saidio, O Bull na marca do pênalti, pula que nem pipoca, o Flusão tem um escanteio. Vai para a cobrança, Conca, 0x0 no Maraca, tudo isso com 10 minutos de bola, rolando aqui na manchete, a bola rola muito mais. Autoriza o árbitro, agora sim, Conca, pé esquerdo, fez o cruzamento na área, Fred de cabeça é festa! Fluminense, gol! É do Pulsão! É do Pulsão! É do Pulsão! É do Pulsão no Maraca! Fred o terrível, Fred o terror, Fred o matador! O cruzamento que veio da direita, o Felipe foi o mamãe do Fred! Na pequena área ele subiu e cabeceou! Fundo do barmanche aos 11, abre o placar, o Pulsão no Maraca! Fred o nome do gol e o placar está mostrando! Fluminense! Fluminense! Flamengo! Ah, não tem nada! É gol, é gol, manchete o futebol show!